Nos nossos processos a gente consegue ver claramente como era a vida antes e depois da TOTS. A gente passou por um crescimento muito rápido e se nós não tivéssemos tido essa ferramenta, com certeza nós estaríamos sofrendo com um trabalho mais manual e com informações que nem sempre traduziam a verdade. A General Master atua no segmento de codificação industrial. Ela comercializa as impressoras para fazer a codificação industrial. Então todas as empresas de alimentos que precisam fazer a datação, marcação ou outros ramos de negócio que precisam fazer data de validade, código de barras, QR Code, utilizam as chamadas impressoras industriais. E esse é o negócio, é o coração da General Master. A comercialização de impressoras industriais e os seus consumíveis. Tintas, ribos, fluidos nos diversos segmentos de indústrias. E hoje o grupo se encontra com 70 funcionários. TOTS, nós temos unidades hoje em Marília, Campinas, São Paulo e Contagem Minas Gerais. E com planos de expansão para outras unidades, outros estados da federação. Com o crescimento da empresa, a gente é igual criança. Você vai crescendo e começa a ficar curto. Na roupa você tem que ir se adaptando. E antes da TOTS, nós tínhamos algumas soluções, mas soluções fragmentadas. Então, nós tínhamos uma solução para contabilidade, uma solução para RH e outra solução para fazer o financeiro, vamos dizer assim. E isso provocava informações sem consistência, sem confiabilidade. E com o crescimento, com a expansão dos negócios, a gente sentiu essa necessidade de buscar algo mais profissional e de forma integrada que as informações fluíssem entre os departamentos de forma mais harmônica e com mais agilidade. Então, hoje os departamentos são mais integrados, os processos mais automatizados. Qualquer informação, a qualquer momento que você precisa, ela está online, está disponível e o que é mais importante, ela é confiável. Não basta você ter bons produtos, se a gente não conseguir ter informações que permitam a gente fazer um atendimento ágil, se eu tenho uma determinada peça no estoque para ir fazer uma assistência técnica, prestar um serviço, se eu tenho uma máquina para vender. Porque imagina você fazer uma venda e o estoque tinha uma e não tem mais. Então, essas informações nos ajudaram bastante e a gente espera que com essa parceria, com essa ferramenta, a gente cresça cada vez mais.